Tiquinho Soares tem tudo pra se tornar um dos maiores ídolos da história do Botafogo, sem sombra de dúvida. Mas pensando na galera da nossa idade aí até os 30, 35 anos, você acredita que ele passa Túlio Maravilha, Jeff, essa galera inteira, se ele conquistar esse título? Mano, é complicado, complicado. Porque o Tiquinho, mano, ele é um ídolo que ele fala pouco, né? Um ídolo não, ele não é ídolo ainda. Ele é um jogador que fala pouco, né? Você não vê declaração, o Tiquinho não vai muito pra coletiva, não dá muita declaração à imprensa, fala bem pouco, né, cara? E a gente tá acostumado de, pô, os nossos ídolos, vou dar um exemplo, o Túlio, porra, 95, esquece, o Túlio fez o 95 de declaração antes de ganhar o título. As declarações do Túlio eram absurdas, pô. Você falava assim, cara, o Túlio é maluco. Mano, daí o Túlio, o pessoal ficava assim, cara, Botafogo tem que pire aí pra gente falar que... Porra, pressionar esse cara, falar merda pra esse cara. Aí a gente teve o Jefferson, que sempre se posicionou a favor do Botafogo também, deu declarações. A gente teve o Loucabril, que era um cara também que falava muito, sem ganhar um título, o Loucabril toda hora tava na imprensa falando merda, falando de não sei quem, de não sei o que lá, de, porra, dando alfinetada em um, alfinetada em outra, no Figueirense botando o escudo do Botafogo pra aparecer. Então, assim, cara e cato, mano, é... Pô, esses caras são muito mais, né, mano? Identificação. Eu concordo também. Eu que sou um cara que guarda de provocar, eu sinto falta disso. Assim, irmão, o que vale pra mim é o resultado do dentro de campo. Beleza? Esse é o principal. Isso aí o Tiquinho já se provou e tem se provado a cada jogo que ele vai se tornar ídolo nosso. Não tem como negar isso. Só que você, igual, você vê o Túlio falando. Ah, aqui é a hora do artilheiro. Aqui é Botafogo, não é Fluminense. Vai ser impossível tirar esse título do Botafogo. Vai ser impossível tirar esse título do Botafogo. Como é que ele fala? O perdedor chora e o vencedor se justifica? Eu não sei. O vencedor comemora e o perdedor justifica. Um bagulho assim. Uma parada assim. Então, assim, é muito emblemático. Você vê o Louca Abril, por exemplo, meter cavadinha em final, declarações que ele fazia, o jogo contra o Flamengo, ele crescia. Então, assim, o Chiquinho tá caminhando. Eu não quero que ele mude o jeito dele. Também não, pô. Acho que vai se tornar algo falso. Se ele do dia pra antes começar a provocar os rivais, não. Ele tem que continuar assinuído da maneira dele. Quieto, meu irmão. Ele é a ver essas entrevistas. Tendo resultado em campo, o Chiquinho... Quanto tempo que a gente tem um artilheiro em clássico, que cresce em jogo decisivo. Chiquinho não pipoca. O Chiquinho fez gol contra o Flamengo. Dois gols contra o Flamengo no primeiro turno. Ele deu assistência contra o Vasco. Ele, contra o Flamengo, fez um gol agora, novamente. E no primeiro turno, se eu não me engano, ele que dá assistência naquele escanteio cobrado. Todo clássico, o Chiquinho tá ali, meu irmão. Ele fez o gol contra o Palmeiras. Fez o gol contra o Palmeiras. Ele... Exatamente. Aquele gol do 1x0, aquela partida muito difícil. O gol do Chiquinho. Todo jogo que o Botafogo precisa do cara, ele tá ali pra poder corresponder. Então, eu acredito... Minha opinião. A gente que, como te falei, nessa faixa estar aí até 30, no máximo 35 anos. Talvez agora, em 2023, não. Mas se ano que vem o Botafogo continua, esse time Forrest tem mais conquista, o Chiquinho se torna o maior ídolo. Não. Ele tem tudo. Mano, e a mídia, a gente não esquece não, tá? Desvalorizaram muito o Chiquinho. Muito, pô. Muito? Não pesquisaram o passado do cara, não pesquisaram a carreira que ele fez na Europa. O Chiquinho não é esse cara aqui agora não, mano. O Chiquinho fez muita coisa. Ah, beleza. Foi em times que não são tão grandes. Pô, o Porto é grande, beleza, mas o Porto não é comparado às maiores potências hoje da Europa. Mas, mano, o Chiquinho teve uma ótima carreira no Porto. O Chiquinho teve uma ótima carreira em outros times. Desvalorizaram o cara até pelo nome, por ser Chiquinho. Sim. Desvalorizaram muito o Chiquinho, mano. E a gente sempre confiou que ele era um matador e tal. Então, isso aí vai ser muito marcado nessa campanha do Botafogo também, né? Até porque, na época, o Chiquinho tava com uma lesão, você lembra? É, ele chegou que ele ficou uns três jogos ainda sem jogar. Aí todo mundo falou, pô, contratou o jogador bichado. Exatamente. E teve aquela história daquele israelense, Zahavi. Zahavi. Alguma coisa assim. O Botafogo tentou ele, aí eu acho que ele queria vir, aí a mulher dele falou que não ia vir porque o Rio de Janeiro é muito perigoso. Um negocinho, é. Não vou nem falar o que eu ia falar aqui, porque eu ia falar uma besteira, né? Aquele israelense, mas vou falar dessa besteira não. Mas aí ele não veio. A torcida fez a maior pressão pro cara vir. Praticamente implorou. Veio o Chiquinho, que não teve essa bala da lação toda. Não tinha status. Chegou quietinho, na boa. Mostrou o resultado. Tá aí, ó. Dentro de campo mostrou. Tem tudo pra se tornar o maior ídolo dessa geração. E é muito monstro. Muito monstro. Vou deixar no comentário, pedir perguntar a vocês. Qual o maior ídolo pra vocês hoje? E se o Chiquinho pode se ultrapassar todos eles? Tirando, óbvio, gente. Tirando o Garrincha, Newton Santos. Tô falando aí nos últimos 30, 35 anos. Valeu? Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti